Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guibaraes, no pontapé de saída, a hora do treinador. Hoje estamos nas Caldas das Taipas, viemos visitar o Clube do Caçador das Taipas, tivemos uma conversa com o Sr. Treinador, Filipe. Desde já agradeço a disponibilidade que tiveste para nos receber, para termos uma conversa aqui na Rádio Inquieta, falar-vos um bocadinho do que é o Filipe como treinador e falar-vos um bocadinho do Clube do Caçador das Taipas. A primeira conversa que eu te quero chamar é onde é que nasce esta tua paixão para o futebol e para a treina? Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer o convite à Rádio Inquieta e em nome do Pouco para a Rádio Inquieta. Desejo muito sucesso neste projeto e vejo que este projeto está a dar uma grande relevância aqui às equipas de Guimarães. Desde a primeira distrital até ao Pró-Nacional, está a fazer para mim um excelente trabalho e espero que assim continue, que se saia se continue do lado da Rádio Inquieta. Relativamente à pergunta que me fez, a paixão pelo futebol começou a crescer. Desde pequenino, comecei sempre a ser um fanático do futebol e posso dizer que logo na primária aí começou logo o primeiro impacto no futebol, que era antigamente havia as captações das equipas, como a Vitória, que iam às escolas primárias captar miúdos para a formação. Eu fui um dos contactados, mas infelizmente devido à vida familiar dos meus pais, diz que um trabalhava em Guimarães, outro em Braga, era impossível no lugar para Guimarães para fazer os treinos. Aí eu tive que aguardar e passado uns bons anos, um colega meu fez-me um pedido de dizer, vai até ao Tempos, faz a experiência de fazê-lo uns treininhos e vais ver o que gostas. E eu por acaso cheguei a casa, conheço uma colega já com saque equipado e disse à minha mãe, olha, hoje vou treinar no Taipas. E ela disse, assim, de nada, e eu, sim, tem que ser, hoje vou, nem perguntei ao meu pai nem nada e vim fazer um treino. Fiz um treino, fiz dois e depois o Taipas. Naquela altura também existia as captações. Na altura foram feitas na Escola Solonaria das Taipas em que tinha muitos e muitos jovens lá e eu fui um dos escolhidos para ficar cá. Aí começou a minha entrada aqui no Clube Traçadoras de Taipas. foram os Iniciados e aí comecei a aprender o que é que era o verdadeiro futebol e a arte de vencer. Então, a partir daí, fiz Iniciados. No segundo ano de Iniciados fomos campeões neste clube, conseguimos voltar depois ao Campeonato Nacional. Depois, em juvenis, segundo ano, tivemos na luta pelo Campeonato Nacional novamente e nesses dois anos conseguimos o Taipas. Com a grandeza que tinha nessa altura, fizemos três torneios internacionais e felizmente tive nesses três torneios internacionais. Fui sempre os escolhidos e posso dizer que tive a felicidade de jogar contra um Vila Real, contra um Levante e conseguir fazer gols contra essas equipas fica sempre na nossa cabeça porque são equipas de nome em Espanha e sentimos-nos sempre felizes. Depois, no último ano de Júnior, fui para o clube vizinho, para o clube da minha terra e lá fiz o ano. Depois, a partir daí, fui para Duninho, com o jogador, na primeira distrital, que não era a divisão de obra a primeira distrital, fui para Duninho. Duninho estive em Airal, estive em Seido e depois terminei nos dois últimos anos em centímetros e milianos. Infelizmente, por motivos de saúde, fui obrigado a andar ao futebol e depois, a Filipe, a partir desse momento, aí quebrou um bocado. Mas, felizmente, tive o grande adjunto. Na altura, tinha sido adjunto numa das equipas onde eu passei que ia assumir o projeto no São Dineses, que é o Anteiro, que está no Albao Cana. Penso que é assim, no Júnior. E ele soube do meu problema e disse-me, opa, anda comigo, vais ver que isto aqui podemos disfarçar um bocadinho. essa ausência de futebol que tu não estávamos preparado. E eu disse-me ali, ele, opa, eu não sei se estou preparado para lidar com miúdos e para pegar-me um projeto assim contigo. Posso nos ser a pessoa mais indicada. E a partir desse momento, posso dizer que essa foi a pessoa que me deu o clique para começar a entrenhar-me também neste ramo que é o treinador. Daí, tive a felicidade de vir a Andalina de chamar-se para a equipe de juvenil, do campeonato internacional. Foi o Guster Magro na altura e aí tive a felicidade de jogar contra vitórias, contra Bracos, projetos completamente diferentes que estávamos habituados no distrito. Algo muito mais, que nos obriga a mais ainda e eu aí comecei a sentir e que tinha que andar atrás de formações de saber ainda mais de futebol para conseguir acompanhar esse regno. Depois passei para clubes como o Ferreira, passei por clubes como o Oeste, voltei novamente também ao Merlinho e no Merlinho tive dois anos na equipa de iniciados e consegui lá no segundo ano que existe o turno em Braga pelo turno internacional que é o Braga Cup e eu consegui e eu e toda a estrutura e todos os jogadores que estavam envolvidos nessa altura conseguimos vir ao turno internacional. E aí foi se calhar a última vez que tive o meu projeto de transformação e tive a felicidade de ter um diretor de um coordenador que é o Gabriel Costa e um presidente pelo senhor António Silva que acreditaram em mim e fizeram a proposta de querer entrar na equipa técnica do Ministério de Télsiqueira. E aí comecei eu a entrar no projeto da equipa das sérias. Claro que entrei se calhar pela melhor forte porque nunca imaginei eu no primeiro ano que chegou na equipa a séria e não ganhava tudo que tinha para ganhar no turno nacional. E no segundo ano quando o Merlin sobe ao campeonato de Portugal eu pensei que já não era para mim já era um andamento ainda mais forte e o ministro Miquel Sequeira teve ele e toda a direcção fizeram uma proposta de continuar com eles nesse projeto e aí nós fizemos fizemos uma campanha excelente onde conseguimos estar 36 jogos e sermos comparados com o Real Madrid que eram as únicas equipas que ainda não tinham perdido e eu aí como novo nestas andalças vou a pessoa ficar ali um bocado meio deslumbrado e a dizer que é isto eu estou a viver isto muito depressa e consegui claro quem estava no projeto de formação que andávamos aqui pertinho do momento de ir ao Algarve olhar e de repente hoje vai encontrar leixões numa taça de Portugal tudo isso obriga que uma pessoa queira mais de tudo queira andar mais queira aprender mais e depois claro só nesse ano ficou a frustração de não conseguir fazer de colocar o Merlin na 2ª Liga que era esse o objetivo era colocar o Merlin na 2ª Liga e também tudo o que eu sei na altura era a primeira equipa conseguia ter duas subidas consecutivas e de uma regional rapidamente estava no projeto de 2ª Liga infelizmente falhamos fomos calquinhos de série fomos à fase de subida ficámos em 2º lugar não conseguimos passar o golo Iberense e tivemos 5 minutos posso dizer 5 minutos que os pés na 2ª Liga mas depois no último minuto sofremos um golo que nos colocou no 2º lugar aí no 2º lugar fomos tínhamos que fazer uma liguilha que era o Académico de Viseu e o Leixões que estavam na fase de subida e na fase nossa de calcular de Portugal para a subida para a 2ª Liga estava quem estava o praiense estava ali nós te batemos com o Académico de Viseu e o praiense era com o Leixões fomos a Viseu perdemos lá o zero e depois aqui em Gaza voltámos a perder e o sonho desmoronou ali ao Felipe as experiências as experiências enriquecedoras vês para o Taipas vês para o Taipas como andas junto depois és convidado para o treinador principal como é que tu recebes o convite primeiro para a minha esperada junto no grupo que se torna nas Taipas e depois como é que é feita a transição da treinadora junto para o treinador principal sim antes disso eu gostava de frisar porque tem uma pessoa muito especial para mim que me ajudou também neste percurso que também é o ministro João Fernando porque é naquele momento quando acabou o projeto em Marlin o ministro Miquel sequer deu uma proposta de Friamundo que era uma proposta na altura um bocado perigosa porque Friamundo estava ali numa situação delicada de instabilidade e o meu trabalho não me ajudava a poder seguir para esse tipo de projeto então o ministro João Fernando soube da minha situação e chamou-me na altura que ele abraçou o Brito e aí eu conheci o ministro João Fernando e segui com ele ou antes estive com ele no copo no Brito infelizmente não correu tão bem mas depois quando fomos para o Ponte conseguimos colocar o Ponte na Pro Nacional foi com o ministro João Fernando que temos que também pensar um bocado nisso que foi com o ministro João Fernando que o Ponte conseguiu chegar à Pro Nacional e depois fomos para Portugal lá no Porto do Ave estive lá há dois anos e meio mais ou menos em conseguir num dos anos ser treinadora de jogo com o ministro João Fernando ainda tive a possibilidade que o Porto do Agro abriu umas portas para ser o treinador principal do show 23 e aí foi um projeto extremamente enriquecedor porque Porto do Agro estava com muitas dificuldades no anterior projeto do show 23 e nós conseguimos até a altura do Natal andar em primeiros lugares sempre ali a doatermos com as grandes equipas Libera de Leibol que agora está a fazer uma grande campanha e conseguimos andar ali a doatermos bem contra essas equipas e depois este ano infelizmente acabou lá o projeto e vim para as Taipas e aí sim o Taipas fez-me o contrato que contratou o ministro Francisco e fez-me um contrato à parte porque eu fui contratado pelo Taipas foi logo os termos que eles me colocaram foi que eu era contratado pelo Taipas pela direção do Taipas não tinha nada a ver com a situação do ministro Francisco foi a primeira vez que eu estive numa situação dessas nunca tinha sido muito bem nisso nos anteriores projetos estava em cima da mesa e claro eu estive aqui com o ministro Francisco a fazer o máximo trabalho possível que podia e quando o ministro Francisco saiu o presidente do Bruno disse-me ao Filipe pá acho que está na hora de tu pegaste nisto avançares este projeto e tenta faz de tudo para que os Taipenses consigam obter o Taipas a fazer o centenário no plano nacional sabemos das adversidades todas sabemos dessa dificuldade mas enquanto os pontos são possíveis e em qual que nós podemos sonhar nós temos que pensar e temos que zelar pela história deste grande clube o que é que representa para ti isto que conheces a história do Taipas o clube vai fazer cem anos o que é para ti ser treinador de um clube com esta dimensão para mim é um momento de orgulho ser treinador de Taipas porque eu já desde pequeno infelizmente tanto o meu avô de minha avó já faleceram e a minha avó falava muito que o meu avô seguiu o Taipas e acredito que os dois estão orgulhosos por isso e eu também tenho familiares meus o meu afilhado fui eu que o coloquei aqui há muitos anos para começar a formação dele no Taipas o meu filho há pouco tempo veio para aqui treinar no Taipas e tenho um primo meu que está aqui na estrutura claro que isto tudo aos amigos que tenho aqui na vila acarretam um peso diferente não é um grande é um peso diferente porque como sou daqui sei que o que é que as pessoas o que os Taipans sofrem em ver o Taipas nesta situação e muito mais responsabilidade para ti numa competição agora em que tudo se vai decidir que importância é que tem para ti sabendo que o Taipas vai lutar com quatro equipas e tem que ficar numa posição eu diria aqui primeiro porque o segundo está sempre dependente daquilo que acontecer no campeonato de Portugal e uma equipa que vem tendo resultados não muito positivos como é que tu passas a mensagem para os jogadores que têm que acreditar neste campeonato de tal clube eu posso dizer que aqui dentro neste grupo tem um grupo de excelentes homens e um grupo de homens que sabe para onde querem ir eles sabem das dificuldades que nós temos e sabem bem de toda a história que o clube tem e eles querem muito muito e estão a trabalhar dia após dia para reverter dessa situação e eu sinto neles que eles nesta fase podem vir a dar grandes alegrias a todos os TPs e aí cabe-lhe passar grandes feedbacks o feedback mais positivo do perfil é o que eu trabalhar se trabalhavam se tentava trabalhar bem tenho que neste momento trabalhar o dobro o dobro para quê? para lhes indicar os melhores caminhos porque eu sei que eles têm a capacidade para depois executar o melhor perfil e sei que esta equipa está a precisar de algo duas vitórias competitivas que é algo que ainda não conseguiram fazer no campeonato sente-se que nesta altura terás de trabalhar muito mais aquilo que é condição anímica da equipa do que propriamente modelos táticos as questões físicas as questões estratégicas sim eu neste momento digo que essa fase neste grupo já passou porquê? porque quando entrei aqui eu senti um grupo morto um grupo triste e neste momento sinto que está uma grande união dentro do grupo sinto que todos querem e que todos sabem da minha situação que é a primeira vez que estou a liderar no Nopro Nacional sabem que eu posso errar que eu vou errar porque sou um ser humano e que eu vou errar e que de certeza que já errei naquele baldeário mas eles os homens que eu tenho dentro daquele baldeário eles estão a conseguir revertir tudo isso estão a perceber o erro porque provavelmente eles no passado também como os jogadores já erraram e outras pessoas lhe deram a mão e eles estão a fazer isso e estão a tentar que o Taipas volta a ser o Taipas que era dá o Taipas por baixo mas nós queremos ser o Taipas por fio claro que isso aí vai depender sempre seria muito mais fácil para ti encontrar-se um clube mais confortável a nível de resultados mas se calhar faz-te crescer mais rápido com essas dificuldades impossível que é é para lá porque para mim podia-se tornar mais fácil como não tornar mais fácil porque se reparar o sétimo classificado nesta divisão pode ser divisão e pode ser assim tão fácil por isso eu sei que há muitos Taipenses que olham e veem o Fogo já e muita gente que fala comigo de futebol diz que o Taipas já desceu e e dizem para fazer o melhor que eu posso para ajudar o melhor que eu posso a instituição mas enquanto eu estou aqui eu só tenho um fator tenho que pensar que o Né prefiro depois conseguir reverter e que o Filipe se calhar está neste projeto aqui e se não fosse se calhar as adversidades que aconteceram se calhar o Filipe hoje ainda não era treinador principal do Taipas porque nem sequer sonhava com isso em ser já o treinador principal do Taipas o Filipe com muita coragem e com muita admissão eu sei que a semana passada por exemplo participaste no colóquio de treinadores de futebol o que é que isto te traz para a tua carreira de treinador? Isto eu gosto foram dois dias dois dias dois dias dois dias muito intensos e com grandes treinadores participantes grandes treinadores posso dizer que tive a felicidade de voltar a estar novamente com o Mr. Miquel Sequeira mas posso estar lá com o Paulo Bento com o Luís Castro com o Armando Evangelista e lá está eu vou a procurar tentar ter mais sabedoria com essas pessoas que eu sei que sabem muito de futebol só se não é que eu consigo absorver o melhor de cada um deles e depois eu com a minha ideia ir retirando o que é que pode ser melhor para mim ou não naquele momento esse foi um dos blocos que tu fostes mas essencialmente vais apostar naquilo que é a formação de um treinador sim isso eu estou sempre a apostar como eu digo eu desde que entrei na parte de treinador eu todos os anos tenho apostado sempre em alguma formação já tirei parte de coaching já tirei a parte de treinador da parte de esportiva de preparada física de metodólogo do treino tento criar outras formações sem ser só o primeiro ou o segundo nível isso aí para mim não chega de assaltar a tirar o segundo nível eu tenho que procurar mais mais porque é para dar mais aos meus jogadores e para demonstrar competência no que estou a fazer Filipe essencialmente é importante também no domingo ganhar os jogos porque isso é o que reflete depois aquilo que vai ser a ambição mas quer chegar até onde? Isto aqui é dia após dia eu não quero cair na ilusão que quero chegar eu tenho eu tenho que estar preparado para cada projeto como aparece nas mãos claro que a ambição de todos os modos e o ministro de certeza também teve neste lugar a ambição é querermos ir mais para cima sempre mas eu tenho que pensar em outra coisa eu estou aqui no Taipers e sei que está um treinador na Holanda que provavelmente gostava de estar aqui ou num clube de pro nacional sei que um treinador da primeira distrital gostava de estar na posição de um treinador de uma divisão do ODA sei que existem vários treinadores em casa que infelizmente não estão colocados que têm competências e que se calhar até nem se importavam de ir para uma primeira distrital claro que nós queremos ser e eu falo por mim que quero ser para olhar mais para cima mas o que interessa é o momento para mim sinto-me realizado neste momento de estar aqui vou dar tudo de mim e depois os três de segura se tiver para treinar mais acima treino se tiver que estar aqui estou aqui ou mais abaixo achas-se que há uma competição entre os treinadores para o seu lugar nas equipas de futebol foi uma competição pelo menos os treinadores que eu conheço a nossa competição tem sido uma competição pelo menos eu falo por mim com os que eu conheço é uma competição saudável porque eu posso dizer que se existisse assim tanta competição eu cheguei a ir a Coimbra porque o ministro Ricardo Soares na altura que estava lá abriu umas portas para eu poder aprender mais e isso para mim não era uma competição é uma partilha de experiências entre um treinador e uma pessoa que está a querer aprender para ser treinador e eu com os meus colegas que estamos aqui principalmente na regional e que tiramos cursos juntos formações juntas nós vamos partilhando vamos falando de situações disto daquilo de futebol e eu não entro muito nisso de competição muito de treinadores e este pró-nacional um campeonato dividido em dois campeonatos uma dificuldade muito grande e tu não estavas aqui não podes poder por isso mas quando cá chegaste que nível é que encontraste esta competição? É um nível extremamente exigente uma competição que se já era competitivo da forma como foi colocado destes quadros ainda mais competitiva se torna porque todos nós sabemos treinadores que ao pequeno deslize podemos já estar a colocar como se dizem sarilhos porque uma ou duas derrotas e baixamos não temos os pontos suficientes para depois atacarmos a segunda fase que é o meu caso qual e com pouquinhos pontos mas temos a noção que é a competição aqui está intensa e acho que cada vez mais na pró-nacional se está a jogar melhor futebol se está a pensar melhor o jogo acho que os treinadores estão estão a a querer mais todos mais não é só cursos e com todo o respeito antigamente nós era mais batíamos na bola e quem fosse rápido e quem tivesse mais um bocadinho de habilidade se calhar uma equipa mais compacta uma equipa mais experiente ganhava alguns jogos pelo menos eu falo por mim quando jogava agora neste momento não neste momento e penso aqui que há aqui muitos miúdos com miúdos e já com uma idade mais avançada tem muita capacidade e coloca muito um jogo com muita qualidade Felipe estamos a acabar o nosso tempo mas eu vou-te pedir a última pergunta e guardei para o fim aquela pergunta que me parece que começa a mais interesa a responder tu não achas que isto está tudo ao contrário o ponto ali o Sandinense ali a lutar pelos primeiros lugares não está a fazer aqui a lutar pelos lugares de produção isto é um momento todas as equipas temos que pensar numa coisa todas as equipas têm alto e têm baixo e nós temos que pensar eu não gosto de falar disso mas nós temos que pensar que infelizmente o Vitória também teve altos e baixos o Vitória também infelizmente teve que ser numa altura à segunda liga e continuou a ser o Vitória continuou a ser a grande equipa que é e o Taipas não é por ter o fundo baixo e aqui é neste momento que eu quero ver vou apelar a todos os Taipenses que aqui é que é o ponto que eu quero ver todos os Taipenses se estão com instituição não é se estão com o Felipe se estão com o Bruno se estão com os jogadores é se estão com a instituição e que venham nos apoiar e dizer assim nós vamos demonstrar a grandeza que é o Taipenses porque se eles demonstrarem todos os sócios todos os habitantes da vila se demonstrarem a grandeza que este clube é acredito que o Taipenses pode fazer mal do ponto de vista como infelizmente eu já referi o único lugar na altura no Vitória mas depois o Vitória numa segunda liga levava a partir de dois e rapidamente subiu quando tinha que subir e está a fazer o que está a fazer não é está a fazer são uns lugares de cima da tabela por isso eu não quero olhar para os meus vizinhos só os religiosos refleto a eles nesta reta final que atinjam os objetivos deles porque essa para mim não é modo Felipe não há tempo para mais resta-me a agradecer que tiveste para connosco para falar para o Bruno e cá estaremos no futuro bem próximo para falarmos da tua carreira que esperemos que seja uma carreira especial muito obrigado por tudo que seja que seja que seja